Olá, pessoal! Estou muito feliz, claro, com esse resultado de hoje. É como se a gente estivesse reconquistando a democracia brasileira, pessoal. Reconquistando a democracia brasileira, porque agora o Moro oficialmente é suspeito pela maioria do Supremo Tribunal Federal. O julgamento ainda está acontecendo, mas já tem seis votos. Isso é de uma importância enorme, pessoal, enorme. A gente que viveu todo esse golpe, que viu desde o impeachment, o impeachment não, do golpe contra Dilma Rousseff, presidenta eleita legitimamente, uma mulher honrada, depois da prisão do presidente Lula, de todo esse processo. O fato do pleno do Supremo Tribunal Federal já ter declarado o Moro como suspeito, eu acho que nos permite, pessoal, a construir com mais força a candidatura do Lula, presidente da República, porque o processo foi amulado. O Moro foi considerado pela Suprema Corte do Brasil o juiz suspeito. Nós todos tínhamos uma preocupação, que no plenário do Supremo houvesse uma reversão daquela decisão que já tinha havido na segunda turma. Mas agora é o melhor dos mundos. Lula já era candidato a partir da decisão do Fachin, e agora oficialmente a repercussão disso internacional vai ser gigantesca, gigantesca. Porque agora é oficialmente, pela Suprema Corte do Brasil, o juiz Sérgio Moro foi declarado o juiz suspeito. E também na narrativa aqui do Brasil, pessoal. Tudo aquilo que nós falamos, que houve um golpe, que foi uma fraude, aí não é coisa mais nossa do PT. Foi o Supremo Tribunal Federal que está reconhecendo a suspeição do Moro. Olha, eu acho que é um fato muito importante, eu acho que a gente tem que disputar com mais força essa narrativa na sociedade. Eu sei que o Lula está subindo nas pesquisas, mas agora a gente tem que dizer que o Lula é inocente. Olha o que fizeram com ele. Foi o Supremo que anulou. Nós temos seis votos agora, mas ainda faltam três ministros. Esse placar pode aumentar. Isso aqui vai ter uma repercussão internacional muito grande, muito grande. Vocês sabem que o Brasil virou uma párea internacional. O fracasso que é o Bolsonaro, esse homem que é o pior presidente do mundo na gestão dessa crise que a gente está vivendo, dessa pandemia. Agora, o impacto na imprensa, no mundo inteiro, vai ser gigantesco. Porque é a Suprema Corte. Agora não tem mais debate com o bolsonarista. Não tem mais debate. A gente diz, olha, o Moro foi declarado suspeito. O Fachin anulou aquelas condenações do Lula. O que é que os senhores querem dizer do Lula agora? Eu acho que a campanha nossa tem que ser Lula inocente. Lula foi perseguido. Todo aquele processo do golpe está mostrado que houve. Fizeram uma fraude. Essa eleição do Bolsonaro é fruto de uma fraude eleitoral. Uma fraude eleitoral. Eu fico imaginando como deve estar o presidente Lula. Porque para ele, ele que perdeu Dona Marisa, que viveu tudo aquilo, ele com certeza vai entender isso que houve hoje como a prova da sua inocência. A prova da armação. A prova da fraude que houve nesse país. Contra a democracia brasileira. E eu acho que agora, pessoal, é construir, é a gente ir para as ruas. Eu estou com muita energia, porque nada nos anima mais do que ver Lula de novo, presidente da república, para salvar o país. Esse povo mais pobre. Nós temos uma... Vocês estão vendo a devastação no país. É a pandemia, é a crise sanitária, mas é a fome, pessoal. É a fome. É o desemprego. E a gente sabe que ninguém tem mais compromisso com esse povo pobre do Brasil do que o Lula. Que já mostrou que sabe fazer o país crescer com inclusão social. Olha, pessoal, eu estou aqui comentando, para quem está entrando agora, esse resultado maravilhoso do julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento não acabou, mas já tem oito votos. Seis votos a dois, declarando a suspeição do juiz Sérgio Moro. E a gente sabe que esse Supremo foi conivente em muitos momentos com esse golpe, né, pessoal? Eu lembro daquela decisão de seis a cinco, na véspera da prisão do Lula. Depois daquela decisão sobre prisão em segunda instância, o Moro decretou a prisão do Lula. O Supremo cruzou os braços durante muito tempo. Mas o fato é que hoje a gente fica feliz, porque, como eu falei para vocês, esse aqui é um reconhecimento histórico para o Brasil e para o mundo. Eu sempre soube que a gente ia desmascarar esse golpe. Sempre soube. Mas, pessoal, eu confesso que eu não pensei que podia ser tão rápido. Eu sempre soube. Olha, nos livros de história, a prisão do Lula vai ser uma farsa. Vai ficar claro que houve uma fraude contra a democracia brasileira. Mas o fato é que foi mais rápido. Mais rápido do que qualquer coisa. E hoje é o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte desse país. Aqui não é mais discurso nosso, do PT. A mais alta corte do país reconhece que o que houve foi uma fraude. Que Lula foi julgado por um ministro que não tinha isenção. Um ministro suspeito. Um ministro que tinha um lado. Um ministro que ajudou o Bolsonaro e foi ser o ministro da Justiça. Fica claro a armação de todo o processo. Eu quero dizer que o Sérgio Moro, eu estava lá em Brasília defendendo a presidenta Dilma. Ele atuou a Lava Jato sempre ali para interferir no timing político. Eu me lembro quando eles gravaram a presidenta Dilma falando com o presidente Lula. Eu estava lá no plenário do Senado Federal. Quando o Moro divulga na Rede Globo aquela conversa entre o presidente Lula e a presidenta Dilma. Vocês lembram daquilo? Aquilo foi feito para atuar em cima. Para impedir o Lula de ser ministro da Casa Civil. A história do Brasil podia ser outra. Mas ele atuava em cima sempre tentando mobilizar gente para as ruas. O impeachment sempre quando ele precisava. Ele criava um fato político contra nós, do PT, contra a presidenta Dilma. O fato é que hoje nós temos que estar felizes, pessoal. A gente sabe que a gente não virou o jogo ainda. A gente só vai estar felizes quando tirar esse Bolsonaro da presidência da república. E quando colocar o nosso Barbudinho, o nosso Lula. Esse cara que é um estadista, que vai voltar a falar para o mundo. As melhores entrevistas no mundo sobre essa crise têm sido dadas pelo Lula. E fala que os chefes de Estado do G20 têm que se juntar. Tem que se juntar. Nós temos que pensar no mundo. Não há saída sem se pensar no mundo dessa pandemia. E o Lula vai voltar a ser esse cara, pessoal. E a gente tem que estar firme com ele. Não é hora para a gente parar. Pelo contrário, agora é ir com tudo. Olha, pessoal. Falem nas redes sociais de vocês. Vamos tentar furar a bolha hoje. Hoje é um dia importante. Estão dizendo... Eu sou porque o presidente Lula quer falar. Eu não sei se ele vai falar agora. Eu acho que ele vai falar amanhã. Conhecendo ele, ele não vai falar assim nessa hora. Mas eu espero que ele faça uma fala tão importante quanto aquela entrevista que ele deu depois daquela decisão do Fachin. Aquela entrevista de estadista. A diferença dele ali com o Bolsonaro é uma coisa gritante. Então amanhã... Mas eu acho que é fundamental, pessoal, que a gente fale. Que a gente diga para as pessoas. Está vendo? O Lula era inocente. O Supremo disse isso. Olha o Moro. Olha o Moro. Poxa, pessoal. Como eu estou feliz de ver esse Moro desmascarado. Agora não é narrativa, não. E a gente tem que dizer para o que está tomando o Bolsonaro. Calem a boca. Aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal não é opinião minha, é opinião sua. A mais alta corte no país decidiu dessa forma. Reconheceu a suspeição do Moro. Vamos lá, pessoal. Vamos com tudo. É Lula, nosso presidente. Beijo.